Meus amigos, o Washington Examiner trouxe hoje um resumo do pedido de impeachment partidário, ou seja, por parte dos democratas apresentados no Senado americano contra Donald Trump. O resumo diz o seguinte, abre aspas, O presidente Trump deve ser removido imediatamente do cargo para proteger a integridade da corrida presidencial vigente. O Senado deve usar esse remédio agora para salvaguardar a eleição dos Estados Unidos em 2020. O Senado deve remover imediatamente o presidente Trump do cargo para evitar novos abusos. Ele é uma ameaça imediata à nação e ao Estado de Direito. É imperativo que o Senado o condene e o retire do cargo agora. Agora, porque a remoção, segundo eles, faz justiça em relação a um presidente que se beneficiou da ajuda russa nas eleições de 2016. Bem, o argumento por trás desse pedido é o seguinte, Donald Trump forçou a Ucrânia a provar que a Rússia não se envolveu nas eleições de 2016. Esse é o argumento mais furado de todos os tempos. Porém, está aí. O pedido de impeachment de Donald Trump tem como causa, é consequência, melhor dizendo, desta interferência de Trump junto a um país soberano, para que esse país limpasse, digamos assim, os rastros deixados pelo acordo entre Trump e a Rússia para derrubarem Hillary Clinton na corrida de 2016. Digo o argumento mais furado de todos os tempos, porque os amigos aqui do canal hão de lembrar, eu cansei de dar essas informações no ano passado. Logo depois que Trump assumiu, pairava no ar exatamente essa suspeita de que Trump tinha sido beneficiado, sim, pela ajuda russa, pelos russos, para vencer Hillary Clinton. Por quê? Porque pouco antes das eleições, o Wikileaks revelou uma série de acordos, ou melhor, de contatos, entre a então secretária do governo Barack Obama, Hillary Clinton, com o governo russo. Muitos e-mails trocados entre os Clinton, com os seus assessores como Podesta, por exemplo, com os russos, envolvendo, inclusive, questões de venda de urânio enriquecido, ou melhor, venda de uma enriquecedora de urânio americana para a Rússia. É, os Estados Unidos, de acordo com esses e-mails vazados, o governo Obama estaria colaborando para aumentar o estoque de urânio enriquecido da Rússia, com sociedade russa, na verdade, numa empresa americana que enriquece urânio, entre outras coisas. Isso aconteceu antes da eleição. E todo mundo na América comemorou o vazamento do Wikileaks, porque, afinal de contas, estava revelando as sórdidas relações de uma candidata à presidência da República, que, segundo a grande mídia, ganharia estourado. Inclusive, Donald Trump comemorou. Comemorou o fato dos e-mails virem à tona. Bem, aí, depois da vitória de Trump, a suspeita dos democratas era exatamente essa. Foi Trump quem armou para Clinton. E, portanto, ele tem relações com a Rússia, precisa ser investigado porque a Rússia interferiu diretamente nas eleições americanas. E, para isso, lá foi designado o procurador, o investigador-geral da nação, Robert Miller, que, logo na primeira semana, andou dizendo que, em pouco tempo, tudo seria esclarecido e Donald Trump seria apeado do poder. E começou uma investigação profunda, inclusive com ligações com o ex-chefe do serviço secreto do Reino Unido, que dizia a Robert Miller que tinha um dossiê russo que explicava todo o caso. Porque, afinal, ele, como chefe do serviço secreto do Reino Unido, tinha trabalhado muitos anos na Rússia e, portanto, tinha ótimos contatos com autoridades no Kremlin que sabiam exatamente de tudo o que tinha acontecido. Pois foi assim. A investigação de Robert Miller estava bastante certa, confiante de que encontraria provas materiais de que Donald Trump trabalhou junto com a Rússia para derrotar Hillary Clinton na corrida presidencial. E não faltava semana em que a grande mídia reproduziu, melhor dizendo, frases de Robert Miller nesse sentido. Estamos a um passo de pegar Donald Trump pelo calcanhar na outra semana. Falta pouco para a queda de Trump e assim por diante. E nisso, meus amigos, passaram-se dois anos. Passaram-se dois anos até que, finalmente, Robert Miller completou o seu relatório, colocou o ponto final e apresentou para a Procuradoria Geral dos Estados Unidos. E o que dizia o relatório? O relatório não encontra nenhuma relação criminosa entre Donald Trump e o governo russo. Pois é, foi o apocalipse para os democratas. Foi o apocalipse para a grande mídia. Chegaram a dizer até mesmo que Robert Miller tinha ficado louco nos dois anos em que investigou Donald Trump. Ou então que fora comprado por algum magnata republicano. E assim por diante. Espernearam, arrancaram os cabelos, atores de Hollywood vieram a público dizer que o homem tinha sim sido comprado porque não é possível, era evidente demais que Donald Trump tinha conluio com a Rússia para vencer as eleições, etc, 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 etc. Bem, uma vez que o relatório Miller nada apontou contra Donald Trump, seria de supor que Donald Trump estivesse realmente tranquilo. Acontece que os democratas não tomam esse, digamos, essa absolvição gerada pelo relatório Miller como um fato real. Porque segundo os democratas, mesmo depois de ter sido inocentado pelo relatório Miller, Trump foi capaz de pegar o telefone, ligar para o presidente, para o primeiro-ministro ucraniano e dizer o seguinte, olha, eu tenho dinheiro aqui, vou te passar esse dinheiro, mas são 300 milhões de dólares, mas é o seguinte, eu preciso que você limpe a minha barra. Ou seja, apague todos os indícios de que eu tive relações com a Rússia para vencer as eleições e ao mesmo tempo me investigue aí, se possível, as ligações do ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, com empresas ucranianas e russas, ok? Ah, ok, senhor presidente, eu vou fazer isso. Por que Donald Trump se daria o trabalho de fazer todo esse exercício mental junto com o presidente da Ucrânia se ele já tinha sido absolvido anteriormente por um relatório que levou dois anos para ser concluído? Os democratas não levam isso em questão. E é por isso que o Washington Examiner diz que esse é um dos grandes furos do relatório. Ou melhor, do processo de acusação contra Donald Trump. Por que Donald Trump precisava, depois de provado por A mais B, que não houve, nunca houve relação dele com o governo russo para derrubar Hillary Clinton? Por que inventaria ele uma ligação com a Ucrânia justamente para limpar os rastros do passado? Ora, faça-me o favor. Mas o outro grande furo apontado pelo Examiner é que esta primeira acusação só faz sentido quando a verdade é distorcida ou invertida em relação à participação russa, ou melhor, o vazamento dos e-mails de Hillary Clinton durante a campanha presidencial de 2016. Os democratas inverteram o processo, o sistema, ou melhor, a realidade. A Rússia participou, sim, das eleições de 2016. Mas ela não participou para beneficiar Donald Trump. Ela participou para ajudar Hillary Clinton. Principalmente dando subsídios para os democratas inverterem a realidade. Ou sugerindo que os democratas invertessem a realidade. Foi a própria Rússia inventando, junto com o ex-serviço secreto do Reino Unido, inventando um suposto dossiê que nunca apareceu um dossiê fictício apenas para ameaçar Donald Trump, dizendo que lá, lá no Kremlin, sabia-se sim que havia um documento mostrando por A mais B a ligação entre a Rússia, comunistas russos, sem citar Vladimir Putin, e o presidente eleito americano Donald Trump. Tudo invenção, algo que jamais apareceu. Inclusive, na última fase da investigação de Robert Miller, o homem ficou realmente doente. Porque ele constatou que tudo havia sido armado pela Rússia e por este ex-agente secreto britânico. Eles armaram, ou melhor, venderam a ideia para o próprio Miller de que havia um relatório. E Miller passou o tempo todo farejando o tal relatório, até se dar conta que era uma enganação para fazer passar o tempo e o povo esquecer a história dos e-mails vazados, ou melhor, não só esquecer, mas achar sim que, de fato, Donald Trump é quem estava envolvido na história. E foi aí que os democratas começaram a dizer o seguinte, bem, os e-mails vazaram, mas vazaram porque Donald Trump quis assim. E não só quis assim, ele comemorou o vazamento dos e-mails da secretária de Estado Hillary Clinton com os russos para derrubá-la. Eu sei que parece um pouco complicado, mas imaginem o seguinte, vamos fazer aqui um pequeno exemplo dessa segunda parte, desse segundo furo do impeachment, do relatório de impeachment. Imagine, imagine, uma hipótese que o governo boliviano soubesse por alguma razão quem matou o Marielle. E havia, digamos, dentro dessa hipótese a possibilidade do governo boliviano vazar essas informações. Isso antes da reeleição de Bolsonaro. É uma hipótese, mas convenhamos, tem muito a ver com o que acontece nos Estados Unidos hoje. De repente, a Bolívia vaza informações via e-mail trocadas entre um mandante do crime no Brasil e um assassino na Bolívia. E aí, quando este e-mail é publicado, o que acontece, Bolsonaro, numa das suas entrevistas matinais no Palácio do Planalto, comemora. Que bom, que bom que saiu, que bom que os e-mails foram vazados, agora o povo vai saber a verdade, que ótimo! E logo em seguida, toda a mídia, toda a mídia, passa a atacar Bolsonaro como suspeito de ter vazado os e-mails entre o mandante do crime e o assassino. Viram? Isso é um golpe de Bolsonaro e uma interferência da Bolívia. Bolsonaro comemoraria, porque, afinal de contas, tentaram armar para ele até nisso. Ou alguém esquece daquela matéria sórdida saída num jornal nacional tentando incriminar Bolsonaro no crime de Marielle. Ninguém esquece. Mas, o argumento contrário, aquele que distorce a realidade, pode pegar. Estão vendo? Esses e-mails vazaram? Aí tem dedo de Bolsonaro. Ele quer armar para cima da oposição. Sem discutir o valor, o teor real dos e-mails. Não, não se investiga quem realmente mandou matar Marielle. Vai investigar-se apenas quem mandou vazar os e-mails. Pois é. É o que acontece em relação aos e-mails de Hillary Clinton vazados pelo Wikileaks. Nunca se discutiu o porquê a secretária de Estado de Barack Obama tinha ligações profundas com a Rússia envolvendo, inclusive, urânio enriquecido. Isso nunca se discutiu. Isso nunca veio à tona. Estão brigando até hoje para saber quem vazou os e-mails. E aí, é claro, toda a suspeita da grande mídia recaiu sobre Donald Trump. Esse é o segundo furo que aparecerá no processo de impeachment no Senado. Bem, eu disse aqui que Donald Trump se safará do impeachment e ficará muito mais forte. Continuo acreditando nisso. Mas acrescento algo maior. Depois desse processo de impeachment, certamente, alguns tubarões da política americana dos democratas acabarão, sim, atrás das grades. Eu não tenho dúvida. Trump não poderá deixar tudo isso barato. O tiro realmente sairá pela culatra. Até depois.